Em plena época de Copa do Mundo, o esporte do fim de semana em Jundiaí foi o stand-up paddle. Centenas de pessoas foram à Lagoa Vale Azul, no Caxambu. Algumas, curiosas, chegaram com medo e saíram apaixonadas pela modalidade. Nossa, é tudo de bom, eu quero todo dia. Muito bom. É um esporte bem tranquilo, pelo menos eu que estou aprendendo, é bem tranquilo. Mas dá uma adrenalina gostosa, sim. A Arlindo Florentino, de 54 anos, veio de São Paulo para competir na categoria Race. Venceu a prova e adorou a cidade. Bom, cara, gostei, gostei mesmo. Deve ter vontade de morar por aqui. O secretário de esportes, Cristiano Lopes, também se arriscou em cima da prancha. E foi bem. Empolgado com a modalidade, ele garante. A Lagoa agora é a casa do stand-up em Jundiaí. Nós teremos dois dias por semana aqui com aulas, de terças e quintas-feiras. Aulas gratuitas, crianças a partir de 12 anos, com acompanhamento dos pais. E para os pais também, porque aqui não é atividade só para criança não. Para terceira idade também é muito forte. E todos vão aprender com um experto no esporte. Alex Araújo é recordista brasileiro e sul-americano de remada em águas abertas. Além de bom na coisa, Alex também é bonzinho como professor. Com ele não tem nota baixa. O que vale é o esforço e a vontade de aprender. É difícil você pegar no interior paulista, onde não tem uma cultura do esporte aquático, você trazer as pessoas para uma água, para uma lagoa, e o cara entrar numa prancha, pegar um remo, nunca fez isso na vida, e já sai remando, é nota 10. E aí Tchau, tchau.